Abertura Olá, bom dia. O meu nome é Marco Miguel e tenho 29 anos. Sou residente do Penhal Moura. Tenho como principais hobbies o atletismo e o ciclismo. E hoje vou-vos dar a conhecer o pouco dentro de minhas rotinas diárias do que diz respeito a como tenho conseguido conciliar os treinos nesta fase menos preparável que todos nós estamos a viver. Logo pela manhã, inicio o meu dia com um treino que varia entre os 50 a 90 minutos de corrida na passadeira. Após o treino, aproveito para realizar uma sessão de retorno à calma, bem como alguns alongamentos. Ao final do dia, tenho o segundo treino. Normalmente é um treino de ciclismo que pode variar entre os 45 a 120 minutos, onde aproveito os rolos para acrescentar um pouco mais de trabalho aeróbico, ser o atípico de desgaste que a corrida envolve. Após terminar o ciclismo, aproveito novamente para relaxar um pouco e termino com uma sessão de reforço muscular. Após o jantar e para finalizar o meu dia, normalmente gosto de terminar com uma sessão de rolo de massagens. Ou então aproveito e faço uma sessão de retro-stimulação. Estes são treinos que têm o sentido de me ajudar a recuperar da melhor maneira possível para que consigam encarar os treinos do dia seguinte de uma maneira mais favorável. Espero que desta maneira deem a contribuir de alguma forma, para que todos juntos conseguimos vencer e ultrapassar esta fase da melhor maneira possível. Um abraço e até breve!